Péssima notícia, né? Os casos de covid aqui no Distrito Federal cresceram nesses últimos dias. Um assunto que eu converso agora ao vivo com a Ariane Bittencourt. Ari, boa noite, bem-vinda ao DF Record. Quais são as informações daí? Alessandro, boa noite a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. E nesse contexto de crescimento de casos de covid, a gente vê pontos de vacinação como este aqui, onde nós estamos, na UBS-1, na região da Asa Sul, vazios, quando poderiam estar cheios de gente atualizando o calendário vacinal. Para a gente ter uma ideia, menos de 20% do público elegível aqui no DF recebeu a vacina bivalente. Isso quer dizer que 80% dessas pessoas que poderiam ter se vacinado com esse reforço, que dá mais proteção, inclusive, contra outras cepas da covid-19, não procurou os postos de vacinação aqui na capital federal. Ainda, de acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, em 24 horas foram registrados 256 novos casos de covid-19 em todo o Distrito Federal. Esse boletim data de ontem. E se a gente for compará-lo, por exemplo, com o boletim anterior, que data de 27 de junho, o aumento no número de casos em 24 horas foi de 44%, porque lá no dia 27 foram registrados 176 novos positivos de covid-19 aqui no Distrito Federal. Então, estamos com uma taxa de transmissão que está em alta, está em 0,89, ainda indica um controle da pandemia, o descontrole é acima de 1, mas temos mais casos sim aparecendo. E muito disso se deve à falta de imunização, por isso fica o convite para que todo mundo mantenha o calendário atualizado. Volto com você.